Finge um ser invisível, pra não ter que te encarar Afogo na piscina, pra você me salvar Tropeço na escada pra você me pegar Crio mil feitiços pra tentar te conquistar Eu só quero brincar com você Eu só quero brincar com você Tenho todos que quero, mas perco o ar Quando te vejo Saio com seus vizinhos, só pra você Me notar Tropeço na escada pra você me pegar Crio mil feitiços pra tentar te conquistar Eu só quero brincar com você 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 Não me descer Não me descer Eu sou pior que você Não tenha medo Eu só quero brincar Eu só quero brincar com você Eu só quero brincar com você Eu só quero brincar com você Obrigado.